trouxemos duas opções muito legais para você que curte uma naked aqui com a honda cb650r olha mas ela é muito mais bruta não BMW F900R Sport eu sinto que eu tenho um pouco mais dificuldade de colocar essa moto mexer salve acelerados cortadores de giro de todo o Brasil mas aqui vocês vão poder cortar giro em dois ou em quatro cilindros a cortada clássica em quatro cilindros né Hector mas trouxemos duas opções muito legais para você que curte uma naked essa aqui novidade quentíssima BMW F900R Sport 2023 motor de dois cilindros e 900 centímetros cúbicos de capacidade e a brincadeira que eu fiz no começo a galera gosta muito mais de fazer na sua uma tetracilíndrica Hector e aí tudo bem é isso beleza GC é exatamente isso nós estamos aqui com a honda cb650r esse estilo neosportes café que a honda fala né ela dá esse nome para esse estilão meio café racer enfim retrofuturista mas qualquer brincadeira aqui né a galera pode tá achando pô Honda com BMW 900 com 650 é que é o seguinte embora a gente tem essa diferença de cilindrada essas duas motos têm duas coisas parecidas primeiro preço prático é na vida real porque na tabela isso aqui sai 51 mil reais mas a gente sabe isso é sem frete na concessionária para tirar uma dessa aqui você vai pagar aí por volta de 60 mil chega tudo isso acho que sim por aí dependendo da sua localização do frete tudo mais e aqui o preço de tabela dela é 65 mil reais então tem uma certa proximidade aí e também a potência GC eu tenho 88 cavalos aqui e você na sua se eu não me engano são 85 cavalos certo se não me trai se não me trai a memória ficha técnica hoje a gente gravou bastante coisa aqui nosso querido Aras Tuiuti mas a gente chega aqui é mais ou menos com a mesma potência com duas escolas diferentes né para você que não é tão familiarizado aliás se você caiu de paraquedas aqui já se inscreva no acelerado já deixa o like se você curte um conteúdo de carro também fica de olho aqui que você vai gostar de ver os barulhos os roncos diferentes dessas motos então o bicilíndro que é o caso da BMW aqui ele tem né como o próprio nome diz cilindros muito maiores para chegar nos 900 centímetros cúbicos e cilindrada somente duas bielas somente dois pistões então você tem um barulho mais grave aqui você tem cilindros menores né mas são quatro cilindros então esse tem tem esse barulho mais agudo mas é mais aguda mais linear né assim a galera sente saudades do ronco da Hornet que inclusive é uma sucessora espiritual da Hornet né que faz falta aí no nosso mercado todo mundo gostava muito dessa moto inclusive ela já foi lançada uma nova geração lá fora mas só com dois cilindros que está gerando um certo enfim uma certa polêmica aí mas a gente fala bastante de Hornet em outra não tem a não tem a ainda não tem ainda não tem definição se a gente vai ter então é o seguinte a gente tá falando muito aqui então a gente vai ter que botar um ronco antes de subir nas motos aqui ó presta atenção esse é um ronco do bicilíndrico então é uma cortada de giro agora tetracilíndrico faz a comparação aí ó já já dá para saber a diferença já mais suave por enquanto mas chega 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 isso daqui acaba exigindo demais da desliga aí para a gente fala acaba exigindo demais da moto parada não é uma coisa legal de fazer tá galera com a sua moto aí isso aí estraga a moto realmente a moto sobe num giro muito alto ainda mais parada não tá lubrificando eu dei umas voltinhas com ela ela não tá totalmente fria eu tava deu umas três quatro voltas na pista então não tá totalmente fria mas e só bem para a gente mostrar para a galera como é que são essas motos é para quanto é que você tem de altura que tu desculpa pergunta é um em setenta setenta e um em setenta e um centímetro faz diferença mas elas têm elas têm a o altura do assento coloca aí na tela muito parecido 81 centímetros eu achei curioso porque no visual parece que essa moto é bem mais alta do que essa parece parece então eu tenho em 79 sem roubar então eu consigo parar aqui no semáforo não preciso nem ficar na ponta do pé você também né não aqui eu tô de boa aqui eu tô tranquilo eu acho que nessa eu já é nos bastidores eu montei nessa daqui eu fico um pouco com o pé meio na ponta assim mas dá para me equilibrar painel dela muito bonito aqui é o mesmo painel da S1000RR tem menos funções é claro mas aqui um painel realmente muito interessante uma moto de acabamento realmente que honra é a bmw né a sigla da bmw lembra também muito legal não essa aqui tá muito bem acabada e eu gosto bastante desse desse estilo dela assim não é muito bonita eu acho que ela é bem estilosa assim traz um caráter diferente aqui e lembra só lembrando essa essa moto tem uma versão mais completinha né com mais tecnologias de mais modos de condução controle de eletrônico de tração estabilidade tudo mais e uma pintura diferenciada também essa é a versão de entrada dela bora lá ver como é que ela se comportam na pista aqui com a gente senta na garupa e vambora com a gente senta no próximo e aí o que é que é que eu fiz o que é que eu fiz a gente pela Honda 650R, o CB650R, estou aqui no Renovê com o Gerson, mas olha só a diferença de estilo das motos, olha como ela é mais alta dele, nessa aqui eu fico muito mais próxima do chão, é porque tem uma pegada de diferente proposta também, aqui eu estou, a Honda CB650R, ela é uma moto mais esportiva mesmo, no sentido de você ir para a pista. Ai, que beleza andar de moto, olha galera, primeira marcha aqui, eu acho que o Hector também deve estar com o mesmo pensamento que eu, a bicilíndrica, por mais que ela não tenha esse ronco, que a gente tende a gostar mais, está mais acostumado aí, das quatro cilindros, ela tem um torque, uma entrega de potência, muito em baixa rotação, então vocês podem ver aqui, estou em 2.000, 3.000 RPM, quando acelera ela já está pronta, a tetracilíndrica demora um pouquinho mais. aqui eu tenho um caráter já mais próximo, daquilo que você esperaria, de comportamento de moto naked, para você ficar, transferindo de peso assim, numa pista, e tentar baixar o tempo, fazer a sua brincadeira, a sua arte, numa pista, com essa motoca aqui. posição de pilotagem, uma posição mega confortável, aqui para usar, durante o dia, pelo menos ó, pedaleira, está um pouquinho recuada, mas, o Hector deve estar aqui, fazendo um pouquinho de ciclística, mas não está tão recuada né, você sabe que a posição da pedaleira, indica mais ou menos, o nível de esportividade, de uma moto né, quanto mais para trás, mais deitado você fica né, e quanto mais para frente, mais custom, você, você está. Mas é muito diferente também, o desempenho, desse motor 4 cilindros né, o comportamento dele, só pelo tempo ali, no começo, já deu para perceber né, como eles são diferentes né, são escolas, totalmente diferentes, de engenharia, e do que que você vai, extrair da moto né, mas essa aqui, ela é muito mais, ela tem um comportamento linear, mas ao mesmo tempo, racerável. E aqui ó, você tem dois modos de condução né, eu estou no modo Rain, que você pode ver aqui no painel, e, facilmente coloco, aqui ó, apertei uma vez, ele me diz em qual modo estou, apertei de novo, ele muda para o modo, Road, que ela fica, olha só, ela fica, ainda mais arisca, ainda mais espertinha, na pilotagem. Você sobe de giro, muito rápido, muito fácil aqui, de uma maneira, que você vai sentindo, cada, quilômetro por hora, que vai entrando na moto, você vai sentindo, de maneira linear, você não tem, patadas, de desempenho né, uma patada de torque assim, você é realmente, instigado, a elevar o giro, lá nos 11.500, rotações por minuto. 130 por hora, ela deve ter dado aqui, só nessa brincadeira viu, vou falar para vocês, acelera muito, e é instigante. Olha, em termos de ciclística, vem para a curva, Gostou? Bacana né, ó, vem, então, eu estou sem macacão, eu estou de calça jeans, vamos ver se dá para dar uma raspadinha, na pedaleira, uop, ela é um pouquinho pesadinha, de frente viu, cadê Hector? Eu achei a frente dela, ela tem ótima ciclística, gostosa de andar, mas eu acho que a frente dela, demora um pouquinho, para entrar ali, ela tem um, eu acho que ela tem um entre eixos, mais longo, eu tive essa impressão, em relação a Honda, mas olha, gostei bastante, ciclística bem interessante, o motor muito suave, na entrega de potência, motor que não assusta, e uma moto em si, com um conjunto, muito fácil de pilotar, apesar do R no nome, ela não assusta nessa tocada, agora vamos fazer uma troca, para sentir um pouco a esportividade, que eu acredito que vai ser maior, da Honda, vamos trocar? é isso, essas foram as minhas, impressões de pista, aqui com a 650, vamos trocar agora, pela F900, para ver, se eu me sinto, tão bem, quanto me sentir aqui, nesse habitat de pista, e o que você achou, da CB Zona? não, eu achei demais, assim, eu acho que ela, para pista, para esse ambiente aqui, inclusive, a minha impressão, é que ela vai até melhor, do que essa, eu imagino, é que você vai ver, eu tenho a impressão também, depois a gente, troca no final aí, e ver se é isso mesmo, bora lá, aqui o painel, já é bem mais minimalista, é bem mais, você vai ver, esse painel é um show, a hora que você liga, é olha só, tem até essa introduçãozinha aqui, parece uma bicicletinha, perto dessa, exatamente, nossa pessoal, a moto, parece realmente, vamos lá, vai, estou exagerando, mas, é um cartezinho, impressão de cartezinho, eu me sinto muito maior aqui, do que eu me sentia, na BM, inclusive, até a posição do pé, eu coloquei para frente, aqui para trocar a marcha, foi até, foi até demais, elas não tem kick shifter, né, kick shifter, é aquele sistema, olha, mas ela é muito mais bruta, não, essa, moscadinha, que você dá no acelerador, na quatro, na dois cilindros, a entrega, ela é menos brutal, do que aqui, aqui o marcador de marcha, está bem atrás, da minha gopro, vamos lá, impressões aqui da 900, de fato, essa nota, ela parece muito mais, encorpada, do que a 650, e ela, as duas tem pesos similares, né, ali a gente está falando, de 190 kg, peso seco, enquanto, considerando com o combustível, vai chegar perto ali, dos 210 kg, mais ou menos, é o mesmo peso, da 900 L, só que, o porte dessa aqui, é mais alto mesmo, eu tenho 170, eu fiquei um pouco, ali na, na ponta do pé, ela em baixa rotação, ela não é boba, também não, viu, ó, o feeling aqui, já é, bem diferente, em termos de, pegada de esportividade, essa moto, realmente, ela parece mais alta, eu acho que é natural, porque a gente está falando, de uma moto, que compartilha, plataforma, o chassim, né, é o mesmo chassim, da família GS, então, das famílias, aventureiras da Honda, ou seja, é uma moto, que tem esse caráter mais, é, mais aventureiro, mas olha só, eu, eu sinto, que eu tenho um pouco mais, de dificuldade, de colocar, essa moto no chão, eu, que não tenho tanta experiência, assim, de pista, ó, eu me senti mais confortável, com a Mercedes 650, por causa da altura dela, e da ciclística também, né, essa aqui, me parece, para uma moto mais indicada, para você, pegar uma estrada, de repente, assim, a ciclística dela, não é tão, apurada, quanto a da Mercedes 650. Mas ela, olha, eu tenho que andar, até para uma marcha, para cima, no meio das curvas, para não correr o risco, de dar essa, ela, ah, mas, ela já me entrega, é até um pouco de mais, legal, ela já me entrega, uma ciclística, um pouquinho mais, olha, mas, onde eu cheguei, acho que, em quarta marcha, com a BMW, aqui, eu vim em terceirinha, numa boa, ela, ela é muito mais elástica, né? Mas, olha, vocês percebem como, ó, ela dá umas cabeçadas ali, que, na, na BMW, eu não tenho, por incrível que pareça, eu tenho uma entrega de marcha, de potência, é, eu tenho um torque maior, na bicilíndrica, né? Mas, ela tem claramente, a Honda, ela tem um mapeamento, mais agressivo nesse ponto. Mas, em termos de posição, de pilotagem, é muito confortável, em termos de freio, e ciclística, é muito boa também, e arrisco a dizer, que, a ciclística, para uma pista, da rondinha, é mais negócio, do que, vou até esticar aqui, ó. Vamos fazer um Rolling Start? Vamos fazer um Rolling Start, vamos fazer um Rolling Start, aqui com o Gerson. 3, 2, 1, vai! Ah, rondinha não, uma puxada na frente, mas a, a BMzinha, ela é bruta, ela é brava também. Olha, vai até 140 em, em segunda, e ó, toma essa reduzida em primeira aqui. Ou seja, ela tem uma pegada esportiva, bem legal, né? Vou botar até uma segunda aqui, para eu não vim dando, dando tanta cabeçada. Perto do que você tinha numa Hornet, antes, que era uma moto mais arisca, né? Bem gostosa, bem gostosa, teria como moto do dia a dia, e para você que está querendo começar, também é bem interessante. E uma ciclística um pouco mais justinha, do que a BM. E ó, o Hector, para ser piloto de moto, você precisa primeiro aguentar o calor das roupas. E eu sempre digo, meu amigo Pablo Berardi ensinou, que é melhor passar calor, do que passar metiolate. É isso mesmo. E eu sempre digo isso, saia de jaqueta, saia de luva, saia de capacete, obviamente, né? Claro. E outra coisa também, sua missão para a nossa próxima gravação, arrumar macacões, com parceiros aqui para a gente, que os meus já estão antiguinhos, da época de corrida, ralados e tal. Você, que quer mostrar sua marca, manda um macacão aí, uma dupla de macacões, legal aqui para a gente. O que você achou? Começa aí, você que saiu dessa para essa, eu acho que o impacto é maior, né? É, então, eu acho que é legal, obviamente, você tem muito mais experiência de moto, de pista do que eu, então é legal ter essas duas perspectivas. Eu me senti mais confortável, em evoluir a velocidade nessa daqui, achei a ciclística dela mais amigável, para inclinar nas curvas, do que essa. Eu não sei se, pelo fato de ela ser mais alta, talvez o centro de gravidade seja mais alto, enfim, alguma coisa me impediu, de ser tão rápido, né? Entre aspas, quanto eu fui nessa, nas curvas, de fazer essa transferência, sabe? De inclinar mais a moto. Foi isso que eu senti. Depois a gente coloca aí na edição, mas a impressão que eu tive, é que ela tem um entre-eixos mais longo, do que essa daqui, o que quer dizer que ela, em tese, é mais estável em uma reta longa, em alta velocidade, mas em curvas rápidas e curtas, como a gente tem aqui, no Aras Tutti, curva de primeira e segunda marcha, essa aqui é mais ágil. Então foi isso que você sentiu. Essa aqui eu senti ali, antes da nossa reta oposta, ela vai abrindo um pouco de frente, você, né? Exatamente. Tem que deitar mais, e aí, quando você não tem tanta experiência, falta um pouco daquela confiança para deitar, né? Claro. É, eu demorei para você, porque essa aqui, você pode dar o acelerador antes, né? Porque a moto, ela já está num ângulo bom. Agora, uma coisa, eu falei, começa por você, porque eu acho que o impacto é maior, de sair dessa para essa, porque essa é muito mais friendly, no sentido motor e tocada. Sim, sim. Agora, aqui, eu senti uma coisa que, ali eu tenho o hábito de guiar aqui, com os dois dedos aqui no freio, para agilizar uma frenagem em trânsito na pista, você não precisa disso. Então, em determinados momentos, eu andava aqui assim, e percebi que a minha sensibilidade nesse acelerador era muito mais bem aceita do que nesse. Essa daqui, se você vacilar um pouco no acelerador, a moto vai te dar uma cabeçada e vai te derrubar. Então, você precisa ficar... O acelerador dela é muito mais calibrado para uma esportividade do que na F900. Do que essa aqui, é verdade. Eu acho que quando você faz o caminho dessa para essa, você não sente tanto. Agora, vindo dessa aqui para essa, eu senti que ela é mais arisca nesse ponto. Pode ser. Mas apesar disso, galera, não é uma moto, pelo contrário, que eu sempre falo de Honda, é sempre uma moto que dá a impressão de que já é sua há bastante tempo, posição de pilotagem legal, mas é uma moto que, assim, te entrega. Sim. E se você quiser ter esportividade e acelerar numa pista, ela tem essa pegada. Essa já é mais touring, né? É, exatamente isso que eu ia falar. Touring, acho que essa é a grande palavra. É uma moto para você comprar e curtir viagem, né? Você pega uma rodovia, uma estradinha, com curvas um pouco menos sinuosas, mas, assim, que dá para você brincar. Acho que você vai ter muito prazer nessa aqui. Na pista, eu acho que essa aqui você vai ter mais diversão. Queremos saber o que vocês acham aí, galera. E queremos também sugestões para os próximos Compara Acelerados de Motoka. Escreve aí na descrição desse vídeo, nos comentários, o que você quer ver aí. Deixa a sua sugestão e deixa o like no comentário do colega também. O que for subindo aí, a gente vai trazer para a pista, certo? É isso, certíssimo. Valeu, Lector. Vamos junto. Até a próxima. Para, para, para. O Daniel Teles nos lembrou que com o Para Acelerados tem o quê? Termina com a chave. Troca de chave. Troca ou não troca? Primeiro vamos voltar aqui. Você começou nessa, eu comecei nessa. Pronto. As chaves aqui. E aí? Troca ou não troca a chave? Eu... Não troco. Imaginei. Não troco. Eu vou te falar também que eu não troco. Sabe por quê? Porque no meu estágio atual, 40, indo para o segundo filho, eu já estou mais tiozão do Touring. Não que a moto seja de tiozão, pelo contrário, tem uma esportividade muito legal, mas eu já estou mais no estilo Touring, dia a dia, do que na esportividade da CB650. Eu estou querendo fazer loucura em pista, então acho que essa aqui vai casar melhor. Devagar que loucura em pista, vai levar umas... Pelo amor de Deus. Uns troféus, não. Valeu, galera. Até a próxima. E aí